E aí, continuando as nossas aulas de bioestatística, conforme o planejamento, nosso próximo tópico é probabilidade. Probabilidade tem tudo a ver com estatística. Particularmente, é uma área da matemática que eu gosto bastante, combinatória e probabilidade. E é uma área que geralmente os alunos acham difícil, porque é fácil encontrar a resposta, mas é difícil saber se essa resposta está correta. Ela é uma área bem grande, mas eu vou tentar passar algumas coisas para vocês. Não dá para passar tudo na aula de hoje, mas vou passar algumas noções interessantes. Então, vamos para a nossa aula. E aí, como eu sempre gosto de começar a probabilidade, eu vou começar com um probleminha bem curioso. E aí, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, aí eu vou explicar o conteúdo, depois a gente volta para responder. O problema é o seguinte, é o problema do bode, né? Então, imagine que na última aula de bioestatística, o professor escolha um aluno para tentar ganhar um carro. Então, eu vou escolher um aluno da T1 de vocês. O aluno tem diante de si três portas. Atrás de uma dessas portas, há um carro, que é o prêmio que vocês querem ganhar, beleza? E atrás das outras duas, há um bode. O que vai acontecer? O aluno escolhe inicialmente uma das portas, e aí o professor, que sabe qual é a porta que contém o carro, né? Foi ele que colocou atrás das portas. Ele vai abrir uma das portas não indicadas pelo aluno, mostrando necessariamente um bode. Então, por exemplo, tem três portas, atrás delas uma tem um carro e duas tem bode. Vamos supor que você escolheu a porta 1. Então, em uma das outras duas, não necessariamente tem um bode, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma porta que tem um bode. E aí você escolheu essa e vai ter duas portas fechadas, né? Aí o professor pergunta se o aluno mantém sua escolha ou deseja trocar de porta. O que vocês acham? Que o aluno deve trocar de porta ou não? Então, em qual delas ele tem mais chance de ganhar? Se trocar, ou se não trocar, ou se indifere. Beleza? Então, são três portas. Você escolhe uma porta, aí o professor vai e abre uma que tem um bode. Então, ficam duas portas fechadas sempre. Uma com o prêmio e uma com o bode. A pergunta é, é melhor trocar de porta ou é melhor ficar na mesma porta? O que vocês acham? Então, vamos entender a teoriazinha da probabilidade e depois a gente volta para esse problema. Então, a probabilidade é o ramo da matemática que cria, desenvolve e em geral pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. São fenômenos que a gente não tem a certeza do que vai acontecer, né? Vai chover amanhã? Quantas pessoas vão ganhar na mega-sena? Quais os números vão sair na mega-sena, beleza? Então, a probabilidade estuda fenômenos aleatórios. E aí, vamos imaginar um experimento bem simples, ó. Jogue um dado comum e observe o número mostrado na fase voltada para cima. Então, um dado numerado de 1 a 6, né? Como tem seis faces, uma face tem 1, outra tem 2, outra 3, beleza? Então, considere esse dado numerado de 1 a 6. Então, a primeira tarefa consiste em explicar qual o conjunto dos possíveis resultados do experimento e calcular o número de elementos contidos nele. Esse conjunto é o que a gente chama de espaço a mostrar. Ou seja, são todos os resultados possíveis. Então, se eu vou jogar um dado que está numerado de 1 a 6, quais são os possíveis resultados? Então, vai sair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Isso é o que a gente chama de espaço amostral. Ou seja, tem seis elementos. Se eu jogar uma moeda que tem cara ou coroa, qual é o espaço amostral? Cara e coroa, beleza? São todos os resultados possíveis. E o que é evento? Elementos do espaço amostral são chamados de eventos elementares. Os subconjuntos do espaço amostral são chamados de eventos. O que é isso? Imagina que eu vou jogar um dado para cima, né? Então, numerado de 1 a 6. Espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual seria um evento? O evento seria eu jogar esse dado e sair um número par. Então, sair um número par é um evento do espaço amostral maior. Ou seja, ou sai 2, ou sai 4, ou sai 6. Esse subconjunto é um evento do lançamento de um dado. Beleza? E aí, uma definição matemática, né? Mais precisa. Dado um evento A em um espaço amostral é a probabilidade de ocorrer esse evento A nesse espaço amostral é o coeficiente entre o número de casos favoráveis, que é o número de elementos do subconjunto, e o número de casos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade de qualquer evento que eu queira que aconteça é o número de elementos do evento dividido pelo número total de casos, que é o que a gente chama de espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par? A gente viu que de sair um número par é quem? É 2, 4 ou 6. São 3 elementos. 3 dividido por quanto? Por 6. Por quê? Porque tem 6 resultados possíveis. Então, 6 seria o nosso espaço amostral. Então, se eu perguntar para vocês assim, no lançamento de um dado não viciado, você apostaria em sair um número par ou sair um número primo? Ah, detalhe. Dado não viciado são dados que que não tem peso diferente nos lados, né? Porque nessas cidades, quando tem festejo, a gente vê o pessoal jogando dados, aqueles dados ali são viciados. Eles têm pesos diferentes nos lados. Então, cai o que a pessoa quiser. Então, você apostaria no lançamento de um dado? Sair um número par ou sair um número primo? Qual tem mais chance? Vamos lá. Espaço amostral de 1 a 6, né? Então, tem 6 elementos. Aí, qual a probabilidade de sair um número par? Olha, tem o número 2, o número 4 e o número 6. Ou seja, 3 dividido pelo espaço amostral, que é 6. 3 dividido por 6, posso simplificar, deixar 1 meio, né? É bem comum em probabilidade a gente encontrar o resultado em forma de fração. Se eu não quiser ir em fração, eu vou dividir 1 por 2, dá 0,5. Aí, eu multiplico por 100 para dar porcentagem, 50%. Qual a probabilidade de sair um número primo? Quem são os números primos? Aquele que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, é o 2, o 3 e o 5. Então, também tem 3 elementos no total de 6. Então, tem a mesma probabilidade de sair um número par e de sair um número primo. Outro probleminha bem comum, né? Que é o lançamento de moedas. 3 moedas são jogadas ao mesmo tempo. Qual a probabilidade de obter 2 caras? Qual a probabilidade de se obter pelo menos 2 caras? Então, sempre que eu lanço uma moeda, ou sai cara ou sai coroa, né? Só tem esses dois resultados possíveis. O espaço amostral é 2. Só que aqui eu vou lançar 3 moedas. E a pergunta é qual a probabilidade de se obter 2 caras. Então, sempre que tem probleminha com moeda, eu gosto de fazer uma árvorezinha, que é o que a gente chama de árvore das possibilidades. Que é bem fácil de fazer. Como eu vou lançar a moeda 3 vezes, em todos eles, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Beleza? E eles são independentes. Então, no primeiro lançamento, eu vou jogar a moeda. O que pode cair? Cara ou coroa. Beleza? Aí, eu vou lançar a segunda vez. O que pode cair? Cara ou coroa. Só que eu não sei o resultado da minha primeira escolha. Então, eu vou fazer uma árvorezinha. Se foi cara, qual é o resultado do segundo lançamento? Cara ou coroa. Mas, se foi coroa, qual é o resultado do segundo lançamento? Cara ou coroa. Beleza? Então, tem esses 4 resultados possíveis. Aí, eu vou lançar a terceira moeda. Pode cair o que? Cara ou coroa. Mas, de cada um desses galhos aqui, do ramo anterior, tem a possibilidade de sair cara ou coroa. Então, no terceiro lançamento, se deu cara aqui, vai sair cara ou coroa. Desse aqui, cara ou coroa. Desse aqui, cara ou coroa. E desse aqui, cara ou coroa. Ou seja, tem 8 resultados possíveis. Se eu lançasse mais uma vez, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. E assim, sucessivamente. Por que eu faço isso? Porque eu consigo enxergar todos os resultados possíveis. Cada galho aqui é uma combinação. Por exemplo, cara, cara, cara. Tá aqui, ó. Cara, cara, coroa. Tá aqui, ó. Cara, coroa, cara. Tá aqui, ó. Cara, coroa, coroa. Tá aqui. Cara, é... Coroa, cara, cara. Tá aqui, ó. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, coroa. Então, eu consegui escrever todos os resultados possíveis. Tem quantos? 3, 6, 8. Ou seja, o meu espaço amostral é 8. Primeira pergunta. Qual a probabilidade de se obter duas caras? Ou seja, exatamente duas caras. Ó. Tem duas caras aqui. Tem duas caras aqui. Tem duas caras aqui. Então, dos 8 resultados, em 3 deles, tem duas caras, beleza? Ou seja, probabilidade 3 no total de 8. Que dá 0,375 ou 37,5%. Aí, a outra pergunta. Qual a probabilidade de se obter pelo menos duas caras? Pelo menos é porque podem ser duas e podem ser três. Ó. Pelo menos a gente já tinha visto, né? Duas. Aqui. É, aqui e aqui. 3. Mas, pelo menos duas, pode ser também 3 caras, ó. Então, aumenta mais esse caso. Ou seja, tem 4 casos. 1, 2, 3, 4. 4 no total de quanto? De 8. 4 por 8 é 1,5 ou 50%. Em consequência disso, né? Tem três propriedadezinhas. Todo evento, a probabilidade está sempre... É sempre maior que 0 e menor que 1. Ou maior que 0 e menor que 100%. É, quando a probabilidade der 1, a gente chama de evento certo, né? Tem uma moeda de duas caras. Eu vou jogar pra cima. Qual a probabilidade de sair cara? 100%. Então, é evento certo. E um... Se o evento, o espaço é vazio, temos um evento impossível. Por exemplo, dado um dado numeral de 1 a 6, qual a probabilidade de cair 7? Então, evento impossível. E aí, dentro da probabilidade, tem um negocinho que a gente chama de probabilidade condicional. Considera uma experiência que consiste em jogar um dado não viciado e observar a face de cima. E aí, o evento é sair um número par. Qual a probabilidade de sair um número par? A gente já viu que é 3 sobre 6 ou 0,5. Beleza? Agora que suponhamos que, realizada a experiência, alguém nos informe que o resultado não foi o número 1. Então, se eu sei que o número 1 não saiu, eu vou contar com ele ainda? Eu não vou. Por quê? Porque eu já tenho uma condição. Eu já sei que o 1 não saiu. Então, restaram que números? 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, só me restaram 5 números agora. Então, meu espaço amostral não vai ser mais 6. Só vai ser 5. Por quê? Porque eu já sei que o 1 não saiu. Aí, desses 5 valores, qual a probabilidade de sair um número par? Ah, tem o número 2, número 4 e número 6. Então, a probabilidade é 3 no total de 5, que é igual a 0,6. E aí, só para entender melhor, né? Vamos fazer mais um exemplo. Um grupo de pessoas está classificado da seguinte forma. Homem, mulher. E aí, dentre eles, tem os que falam inglês, alemão e francês. Escolhe-se uma pessoa ao acaso. Letra A. Qual a probabilidade de eu escolher uma pessoa que fala inglês? Letra B. Qual a probabilidade de eu escolher uma mulher que fala alemão? Letra C. Sabendo que a pessoa fala francês, qual a probabilidade que seja homem? Percebam que na letra C tem uma condição, né? Eu já sei que fala francês. Então, vamos lá. Aquela tabelinha, a gente sempre precisa completar. Colocar uma linha com o total e uma coluna com o total, beleza? Lembra que só tinha esses valores? Então, vou somar tudo aqui na 174. Vou somar aqui 186. Vou somar aqui 360. Esse total aqui é o espaço amostral da pesquisa, se não tiver nenhuma condição. Então, vamos para a letra A. Qual a probabilidade de eu escolher uma pessoa que fale inglês? Então, onde é que está a falar inglês? Aqui. Qual é o total dos que falam inglês? 193. Então, a probabilidade de falar inglês é 193 dividido pelo espaço amostral, que é quanto? 360. Se eu fizer essa conta, dá 53,61%. Letra B. Qual a probabilidade de eu escolher uma mulher que fala alemão? Uma mulher que fala alemão. Onde é que deu aqui? 33. A mulher que fala alemão. Então, quem é essa probabilidade? 33 dividido pelo espaço amostral, que é quem traz esse acento. Se eu simplificar, 11 por 120, ou 9,16%. O que muda na letra C? Sabendo que a pessoa fala francês. Se eu já sei que fala francês, me interessam os outros resultados da tabela? Não. Então, se eu já sei que fala francês, o meu espaço amostral agora é quanto? É 99, e não mais 360. Então, qual a probabilidade de que seja homem? Aí, nessa coluna, tem quantos homens? 47. Então, probabilidade 47 sobre 99. Fazendo essa conta, dá 47,47%. E aí, retomando ao problema do bode, né? Agora que a gente já conhece a probabilidade. Lembrando que eram três portas. Você escolhe uma porta, né? Aí, o professor vai e abre uma porta que tem um bode. E a pergunta é, você deve mudar de porta ou não? Então, eu fiz aqui as três possibilidades que existem. Imagine que você tenha escolhido a porta que tem o prêmio, né? De cara, você escolheu essa. Aí, o professor vai e abre uma porta que tem um bode. E aí, pergunta se você deseja mudar ou não. Se você mudar, você vai mudar para uma porta que tem um bode. E aí, nesse caso, se você mudar, você perde. Então, aqui seria uma perda, beleza? Qual é a segunda possibilidade? Que eu escolho uma porta que tenha um bode. Vamos supor que eu escolhi essa porta. O que acontece? O professor vai abrir a outra que sabe que tem um bode. Beleza? E você vai trocar de porta. Se você trocar, você vai ficar com o carro. Ou seja, você vai ganhar o prêmio. Então, nesse caso, você ganha. E a terceira possibilidade é eu escolher a terceira porta, né? E aí, também tem um bode. Beleza? O que o professor faz? Vai abrir a porta que tem um bode. Aí, pergunta se você quer trocar ou não. Aí, você vai e troca. Então, de novo, você ganha. Então, se vocês perceberem, de cada três vezes, em duas delas eu ganho. Se eu trocar em uma, eu perco. Logo, é melhor trocar de porta. Por que isso acontece? Bem simples, ó. Porque, inicialmente, tem três portas. Em uma tem um prêmio. E em duas tem dois bodes. O que é mais fácil de escolher? A porta que tem o prêmio ou a porta que tem um bode? É a porta que tem um bode. Porque a probabilidade de escolher um bode é dois terços. E a de escolher a porta certa é um terço. Então, a chance de eu ter escolhido a porta errada é maior na primeira possibilidade. Beleza? E a probabilidade de ter escolhido o prêmio, ela é menor. Então, logo, é melhor você trocar de porta.